E aí meus amores, sexta-feira chegando ao seu final, pois é, você que não assistiu entra no clima de hoje, não fique triste porque você vai poder rever o conteúdo sim, é só acessar o nosso site www.tcm10hd.com.br Está disponível por um dia, hein, nosso conteúdo, mas caso você não possa assistir nessas 24 horas, não tem problema, é só baixar o aplicativo TCM Play por apenas R$ 4,90, você vai poder estar revendo o nosso conteúdo na hora que você quiser, aonde você quiser. E tem um detalhe importante que não é só entra no clima, viu, que você vai conferir lá todos os programas aí da nossa grade programação, você também terá acesso. Que legal, né, e por um precinho desse tamanhinho que cabe aí no seu bolso. E o que é que tivemos no programa desta sexta-feira? Vou contar pra vocês agora. Nós conhecemos o talento aí do João Pedro, ele que manja muito de acordeon, ele que é da Paraíba também, tem apenas 12 anos e bateu um papo conosco, mostrou aí o seu talento na sanfona, tá? Também, galera, conversamos com a Joana Dark, presidente do Grupo Afeto, que conversou conosco sobre o Dia das Crianças, que eles estão organizando para as crianças das casas de acolhimento, tá? Daqui da nossa cidade, um evento aí que promete ser bem especial nesse tempo de pandemia, né, num formato diferenciado, mas não pode deixar de acontecer. Claro, sempre seguindo aí todos os protocolos de segurança. Quem quiser conhecer mais aí desse projeto, só ir lá no Instagram do Grupo Afeto Mossoró. Além disso, também tivemos mais música com Edson Moura e tivemos também o nosso quadro Lara na Cozinha, você que tem airfryer. Olha, ensinei uma receita de um pão para você fazer na sua airfryer, maravilhoso. Então, dá uma conferida lá no site, caso não consiga mais acessar, só baixar o aplicativo TCM Play por R$ 4,90. Beijo, beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau!